Crise no setor motociclístico, Junão? Fala, Junão. E aí, meu? Beleza? Fala, seus loucos. Beleza? Tamo aqui mais um Louco da Semana com o Junão Manzato, eu, Flávio e as Maritaca, né, velho? As Maritaca hoje tão afim de discutir com a gente aqui. Cada vez que a gente falar, elas vão ficar repetindo lá. Mas bem-vindo, todo mundo, a mais um Louco da Semana. Aqui com o Junão, comigo. Já aproveita agora esse momento aí pra já deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário depois, ativar o sininho, né, Junão? Pra fazer tudo rolar. Antes de começar, cara, olha que legal o que a gente recebeu aqui. Aí, Junão, com direito a cartinha. Flavinho e Junão, muito obrigado em meu nome e do Homero por essa oportunidade. A gente tem a mesma vibe que vocês, amigos. Pô, tem uma carta legal. Tô sem óculos, não vou conseguir ler direito. Mas a nossa amiga Alê e o Homero da Jimmy Custom. E eles trouxeram aqui, ó. Eu queria abrir aqui na frente do Junão, porque se liga o que tá chegando. pra você que curte o produto de qualidade da Jimmy Custom e curte Los Condes, cara. Se liga, Junão. Aí, ó. Os lenços da Jimmy Custom chegaram aqui com design exclusivo, feito pelo nosso brother Eliandro, produzido por ele, criado por ele. E se liga nos lenços, velho. Eu. Fala aí, Junão. Da hora, hein. Caraca, amor. Esse aqui é o Junão. Aí, ó. Deixa eu deixar aqui. Esse é do... Deixa aqui, ó. Deixa eu tirar a perna. E tem o outro também, cara. Verdão. Eu tô desembalando. Poxa, Junão. E olha esse verde também, cara. Ó. Jimmy Custom louco, cara. Pô, que lenço da hora. Ficou legal, hein, irmão. Mais um aqui, cara. Ficou legal. Então, a gente agradeceu. Agradece muito essa parceria que a gente tá com a Jimmy Custom. E se vocês quiserem comprar esses lenços, é só entrar lá no site da Jimmy Custom e tá lá. Design exclusivo. São poucas unidades. Mas, cara, ficou muito lindo. Muito show. Valeu aí, Homero e Ale. Já que a gente tá no momento jabá, vamos descarregar tudo agora. Porque depois... Olha aqui. Louca, né, Junão? Caraca, meu. Nova camiseta do Los Contos. Ride, fuck, sleep, repeat. Quer dizer... Andar, né? Andar de moto. Transar. Dormir. E repete tudo de novo, cara. Desenho legal. Tá em preto. Tem ela preta e vai ter ela branca. A gente já vai iniciar a pré-venda. Vai tá lá no site a pré-venda. Então cola lá, reserva tua camiseta. Que, como sempre, são poucas unidades. E depois não adianta chorar, velho. Comprou, comprou, né, Junão? Não comprou, sinto muito, cara. Não vai ter de novo, não. Fim de semana agora, a gente teve uma visita, né? Pra dar o e-vei aqui. Passou o final de semana aqui em June, York. E a gente foi fazer um rolêzinho com ele. Fomos visitar o Soezinha. No sábado a gente fez um rolê legal. Fizemos um monte de coisa aí. Máscara, nossa, mascara que é velha. Dormiu aqui em casa esse sujeito, cara. Eu? Eu, o rumete. O rumete do... Ronca, pá, caceta, meu irmão. Um monstro isso. E quis fazer ninho com o Badauê. Fez ninho. O cara pulou no meu colo de uma ducada. Pós-susto. Rolêzão em June, York. Agora com o Badauê vamos pra São Paulo fazer um rolê do Heideira aí. E dá uma olhada. Tá chegando, hein? Aqui, ó. Ó. Tá chegando, hein? Em June, York. Quando eu vim em June, York, a gente vai fazer um rolêzaço hoje. Eu não sou motovlogger, então eu não tenho microfone no capacete. Tem que ficar gritando. Falar com o Códio. É, 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 é. 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 Partiu o São Paulo. Bora pra São Paulo. Vamos lá. Olha o Brata que a gente cruzou aqui em São Paulo. Siga nos Coders. É isso aí, mano. É, tamo junto, irmão. Valeu. Boa festa. Valeu, velho. Valeu aí, mano. Tamo junto. Badaue dando um rolê em Sampa aí, ó. Já pegando o corredor de São Paulo pra ver se até aqui do Rio melhor. Vamos ver aí o que ele vai falar depois. Já podemos falar que o Carioca pegou no Minhocão. Pegou no Minhocão, velho. Agora tamo colando na Zona Leste, pegando a Radial Leste. Com a Zona Leste. Onde é que é a rotatória? Primeira saída pra Rua Santa Luz. Boa filha. Gostou do rolê pelo papo atrás, né? Ah, legal, cara. Eu gosto de rodar em São Paulo. É. Principalmente no Maurício. Que bonitinho. Ah, isso é roupa de trabalho. Só pra eu saber. Isso é roupa de trabalho. Eu trabalho como eu quiser. Vai se fuder. Ah, mano. A camisa é Harley Davidson, né? Mas olha o sapatinho. Feira de São Paulo, velho. Já viu numa feira de São Paulo? Já. Assim, há muito tempo que não. Mas é tipo a Feira do Rio. A diferença é que o pastel aqui é melhor. Ah, é? O pastel lá é ruim pra burro, velho. É isso que vai ficar pra você tomar tiro. Badauê hoje entrou no minhocão, andou no minhocão. Cara, tu acredita que eu entrei no minhocão, senão? É. Tem vínculo sentido isso. É. Aí, pastel. Gente, tu vai querer copo com gil ou vai querer canudo? Viu? Fala pastel aí, Badauê. Pastel. Pastel. É, pastel. Pastel é vocês que falam errado. Peraí. Iscarola. Iscarola? Olha lá, Badauê. Ah, iscarola. Obrigado, hein? Estou bem, ó. Então, é pastel de iscarola. Pastel de iscarola. Queijo. Depois do pastelzinho, aquele papinho bom, o pessoal queria comer um brigadeirinho, né? O Cezinha conhece disso. O Cezinha vai vestir a máscara dele. É da... Só que essa máscara não tá ornando com a camiseta, velho. Não, é da época que eu tinha BMW. Mas tinha todas as cores ali. Você viu que a menina escolheu exatamente essa pra ele. Vai ficar porco, ó. Bom esse troço. Verdigo, hein? Mas eu vou comer meu doce. Qual é o doce do meu doce? Brigadeiro. Bom, brigadeiro amargo. Amargo. Eu sou macho, ué. Tem que ser assim, a vida é amargo. O meu é belga e creme brûlée. E um brûlée. Ah, flipé. Mas eu não digo não. O cara tá falando, o que ele pediu. Banhoff. 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 Você já roubeu um pedaço. É macho pra caramba aqui. Bora dar um rolê na Zona Leste. Vamos ver os lugares aí. Olha a Harman do Cezinha. Aí, ó. É o que tem pra hoje, olha que situação. Eu tô esperando a nega vir com o meu cola no tempo. Deixa a nega quieta. Aí, ó. Não falo nada. Visitando aqui na Zona Leste o Willis, cara. E aí, dá pra fazer curva, viu? Sua, suave. Se liga. Ah, você tá com a suspensão, ó. Aí, velho. Nossa, ó. Pegue. Isso aqui, você pega o paralama original e faz esse alongamento ou é um outro paralama? Um outro paralama. Aí, dá pra deixar a altura que você quiser. Aham. Até na tocada? Você pode deixar a altura? Na tocada, normal. Entendeu? Aí, você deixa na altura que você quiser. No conforto que você quiser, ó. Aham. Achar que dá. Isso é teu também? Você que faz essa parada da suspensão? Aham. Isso tudo gringo. Ah, tá. Tudo a gente importa e monta, né? Importa e coloca. Até dá pra gente fazer, mas... Essa aqui é uma rodequinha. É muito viável, né? É uma rodequinha, Badawia. Já tem uma coisa pronta, cara. Aham. É, pra quê? Entendeu? Se matasse, só se... Antigamente... Já tá testado, já tá... É, antigamente as coisas no Brasil pra gente conseguiram mais arcaico, não dá pra gente importar, né? A gente tinha que fazer, né? Hoje não, né? Hoje não. Hoje não. E ó, detalhe. Essas pinturas aqui, o Willis faz na unha. Essa aqui, ó. Olha lá. Tudo isso aí? Tudo, né? Olha, cara. Tipo assim, ó. O cliente chega, né? Ele quer uma prova física. Aham. Como vai ficar mais ou menos na moto dele, né? Aham. Aí... Você já coloca ele em... Eu faço esse cara aqui pra ele ver, né? Você faz um pilotinho, encaixa no tanto. É, aí mostra pra ele. Pra ele ter a ideia. Pra ele ter a ideia. Porque às vezes a gente fala, mostra no computador, mas... O cara não consegue visualizar. É, é aqui não. Você faz o modelo, né? Ele aprova, se ele aprovar, né? E o que que você tá fazendo ali, cara? Cara, eu tô restaurando esse hot aí, que tinha uma pintura feia. Aham. Aí ele pediu pra mim dar um... Um up nele. Dar um up e tal. Tinha uma numeração ali, ele não gostava da numeração que tava nas portas. Você começa aí, você começa no computador. É, traz a ideia, né? Aham. Aí a gente vem aqui, né? Tá vendo? Uhum. Aí vai montando o projetinho pro cara. Pega algumas bases, né? De referência. De referência, ele manda as fotos. E aí o resto, sem talento. É, Badal, esse vai ficar mais bonito assim, velho. Ficou melhor, né? É, ficou bem melhor. Se liga, essa feira também, ó. Pra as fetebol de novo. Você que tá desenvolvendo essa aí? Pô, e a galera tá curtindo pra caramba isso aí, né? Essa aqui é só minha mesmo. Mas ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tipo, original, se liga. É baratinho. É plug and play, cara? Plug and play, ó. Você pega aqui, qualquer cara, coloca. Parafusou já é. Porque um cara que tenha dois neurônios, ele consegue. Uhum. Aí, ó. Tem genérico do Viles do Mercado Livre. Cuidado. Ah, é. Cabeça de touro. É, cabeça de touro. Os nego compra genérico lá. E tem o... Achando que é daqui. Achando que é do Viles. Tem o Morsegão também, que a turma copiou. Eu já vi. Ah, também? Já estão na... Caraca, velho. Aí, é foda que aqui, por exemplo, ó. Me preocupo com todos os... Me curta detalhes, né? Aí, outra, velho. Isso aqui pega vento. Se o cara não fizer legal, isso aqui vai pra cima do cara, velho. Pô, vai... Essa moto... Essa moto aqui, ó. É da duzentão, velho. Os caras falam, pô, a moto tá lá, a moto vibra a mesma coisa, né? Uhum, 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 uhum. Aqui, tipo assim, a frente dela, ela vibra muito, né? Não tem como. Tipo assim, porque a moto, ela é muito forte. Ah. Então, ela vibra. Né? Isso aqui é uma peça que eu fiz independente, pra não ter vibração, entendeu? E, ó, tem uma responsa danada, né? Porra, é, então. Pode matar um cara, velho, se fizer um negócio pesado aí. Eu garanto, né, cara? Aham. Quando o cara tem condições de ter elétrica ultra, o que ele faz? Ele faz uma genérica. Se liga. Não, mas é legal. Ah, ó, ó, ó. E é plug and play. Olha lá, a nova eleger do Flavinho. Sim. E com esse guidão ainda ficou da hora, cara. Uma vez, ficou até mais macho, hein, cara, olha. Engrossou o bigode. Mas, pessoal, o que queria que eu tivesse uma ultra, acabou o problema, velho. Não precisa comprar, não. Tá aqui, tá na mão. Agora a rifa é de uma ultra. É o seguinte, compra a rifa da Reli-Tage e leva uma ultra, velho. Cara, que da hora, velho. Só segura assim, Anessa. Aqui, né? E aí, ficou bonito sozinho aí de frente? Não, bonito você não fica, a moto ficou boa assim. Só a moto, né, cara? Eu não tenho jeito. Essa aí não tem salvação, não. Olha aí, Aninha, ó. Olha aí, dois, dois. Olha aí, dois, dois. Ficou da hora, cara. Ficou legal, né? Ah. É exatamente isso aí, ó. O suporte que eu faço aqui, ó. Vai aqui. Trava aí no... No original aqui. O ideal, como é uma peça, que nem o Simienso falou, tem que ter segurança. Eu não posso pôr aquela travinha. Sim. Igual do teu. Que é mais pesado. Que é pesado. E também é o seguinte, se você para em algum lugar, neguinho vem, arranca e leva embora. Então a gente faz o quê? Segurança, parafusa, né? Tá, mas também você só tira uma chave e você solta... Exatamente. Não é coisa que você ficar tirando toda hora, né? É, não. É, não é coisa que você vai tirar porque tem o som, você vai ligar a bateria e tal. É exatamente isso aí que você vai levar. É, mas dá para usar, fazer tudo para o replay. Dá. Tira. Entendeu? É uma tomadinha. Mas você não vai querer. Depois que você está rolando com essa coisa, você não quer mais. Oi, ficou bonito, cara. Que de trás, pelo menos vendo, ficou bacana. Quando o cara é meio burrinho, é duro de entender, cara. Aí você põe isso aí, você coloca o baú guirve ali atrás, ó. Boa, Badalê. Ah, é? Boa, Badalê. Ajuda aqui, cara. Pode tirar? Pode. Você não aguenta sozinha. Caraca. É, é um vinho de 10 quilos, isso aí, cara. É um vinho. Olha o caipira na cidade grande. Pegando o corredor. Está se cagando todo de medo. Olha lá, olha lá. Olha a dificuldade do caboclo. Olha, olha a dificuldade do caboclo. Ah, está aqui, está vendo? Está começando a prender. O sujeito já foi de rápido, olha. Aí, olha, fechando o botão. O sujeito é abusado. E eu acho que, olha. O Carioca ficou para trás. Deu ruim aí, olha. Olha que sacanagem. O ladinho foi embora. Deixou o Badalê lá para trás. Sou obrigado a esperar o tiozinho. Olha, lá vem o tiozinho. Vou levar esses bichos do barco e bora aqui. Os caras só agarram a boca da noite. Vamos lá. E aí, o que o senhor quer dizer? O cara acabou de subir na moto, colocou o morcegão de ultra, já está se sentindo malvadão. Malvadão do ape hangar e bolha. É isso aí, olha. Chegamos no barraco. Carregando o casal de velho viado para a zona leste de São Paulo. Gente, acho que a casa foi invadida mesmo. Cezinha está lá no fundo. Tem uns loucos lá. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu consigo ajudar ele. Espera aí. Aí, olha. O casal invadiu a minha casa. E está aumentando a quadrilha. Chamaram o outro da terceira idade para continuar uma bagunça. Detalhe, a casa está em faxina, a zona. Olha só quem chegou. Olha, olha. Um detalhe, reparem. Olha isso, gente. Eu vim de pijama, esqueci de tirar o pijama, cara. Eu estou falando, quando esses caras vêm, é seis meses, cara. Você viu que o cara saiu do Rio? O cara saiu do Rio, olha. Gostou? O cara saiu do Rio. O Ronaldinho, mostra essa camiseta. Eu vim de pijama, eu vim de pijama. Ela está do avesso, essa camiseta? Não, ela é assim, é quase forte. Nossa, ela é de rendinha. É? Gente, é de rendinha. Não, afinal de contas, é uma BMW. Que fofo, tem uma renda de calcinha em cima. Ô, comandante, o que é isso, comandante? Então, eu vim de rendinha hoje. Eu pensei que o Rafael ia estar aqui. O pessoal fale sem álcool, tá? Bom, vamos começar a brincadeira aqui. Agora é a melhor, porque chegou o gauchão aqui da fronteira. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Eu estou aqui escondido no fundo da minha casa, no banheiro aqui. A cara está invadida, gente. Me ajudem, por favor. Churrasqueiro chegou, agora começa. É, agora estamos tranquilos. Chegou o churrasqueiro. Agora não sei porque o César me chamou. Não é lógico, é. Como sempre. Cara, uma chuva estúpida. Que noitão. Tentando voltar pra casa. Correndo de frio, cara. A gente pegou um temporal. E agora o Ronaldinho está dando mais falta pra gente. Ele está de carro. Cara, eu tenho que ir de frio muito certo. A chuva estava brava, cara. Violenta. E aí ele tinha dois medos. Um, o medo da chuva. Dois, o medo de apanhar quando chegasse em casa. Mas estava impraticável, cara. Aí o Ronaldinho veio, escoltou a gente. E levou a gente até a casa dele, cara. Pô, legal pra caramba. O Ronaldinho e a Adri deram o maior apoio pra gente. Secaram nossas roupas. Emprestou roupa pra gente ficar lá enquanto estava secando. Fizeram café. Porque a chuva estava forte, cara. O passinho frio, nervoso. E aí ficamos esperando lá até a hora da chuva passar, cara. Obrigado aí, hein, Ronaldinho. Obrigado, Adri. Ronaldinho, que horas são? Sei lá, mano. Deve ser uma, duas horas da manhã. Agora acabou a chuva. Agora eu estou todo equipado. A Adri secou a roupa nossa. Colocou na secadora, olha lá. Eu sequi até a minha cuequinha. Estou falando pra eles dormirem aqui, mas estão com medo de dormir com o Harley. Não estou com medo de dormir com o Harley. Estou com medo da Mariana. É pior, eu estou com medo da Mariana. E aí acabamos esse rolê. Vocês não querem mais nada? Não, obrigado, Ronaldinho. Até luva o Ronaldinho impressou. Estou com luva do Ronaldinho, moletom do Ronaldinho, cara. Um monte de roupa aqui. Ah, que bom que o dia nasceu, cheio de sol no dia seguinte, né? Nada disso, cara. Ô, Badauê, cadê o Sergão? Está comendo coxinha, né, velho? Cara, cada parada é uma coxinha. Uma não, várias. Eu já botei minha capa de chuva. Ó o reguezinho, matador aí, ó. Boa viagem, irmão. Vai com Deus, hein. Valeu, valeu. Sabadão, a gente tinha combinado já de fazer a subida da serra, né? O caminho do mar à estrada antiga. Então, todo mundo se reuniu e fomos lá para a cabeceira, lá em Cubatão, para subir a serra. O tempo não estava bonito, mas o importante é a animação, né? E a visita que estava aqui do Rio de Janeiro, do Badauê, né? Então, bora. No rancho da maioridade, está neblina, cara. Ó, a turma está toda aí, as motos. Cara, é legal. A gente gosta de enrosco, né? Se for bonitinho, o tempo bonito, não tem graça. Tem que ter enrosco, porque o enrosco deixa o rolê mais bacana. Depois a gente reclama, pega chuva, tudo. Mas o enrosco é bom. Tem que ter enrosco, senão não tem graça. Essa estrada aqui se chamava Estrada da Maioridade. A estrada chamava Estrada da Maioridade? A Estrada da Maioridade, ela mudou o nome. Hoje, né? A Estrada da Vela de Santos. Mas o primeiro nome é a Estrada da Maioridade. E a trilha está onde? O rancho? O rancho está ali. A da calçada? Subindo aqui, ó. A primeira entrada. Por cima, trecho C. Subindo e ela vai até o estacionamento lá em cima. Cadê o marquinho? E o Badauê também. O Badauê voltou atrás para ver se você achou ele. Ahn... O Badauê sumiu. Aí eu parei, busquei e parou. Cadê o marquinho? Não sei. Ele parando, esperando, esperando. Não sou. Ué, será que ele... Ué? Não sei. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos esperar aí o Badauê. O Badauê falou assim, eu vou voltar lá. Aham. Quer fazer xixi? Deixa eu ver. Não. Não? Quer fazer xixi, Sonia? Não. Quero não. Vem subir aqui, ó. Ó. Filme de terror, cara. Com esse tempo aqui. Como eu te falei, ó. A gente pegava água aqui, ó. Para refrigerar os carros, né? Para refrigerar os motores dos carros. Aí, ó. Nós estamos com uma moto que está fervendo aí embaixo, cara. Aqui é exatamente o lugar que era feito isso. Ele não chegou aqui, não. Essa estrada aí que a gente pegou é a estrada velha, um caminho do mar, que está aberta para passeio de moto, de acordo com o agendamento, com o pessoal da Motor Road Brasil. Cara, dá uma olhada como é que estava o trecho, velho. Tá? Foi muito legal. Uma aventura bem louca, assim. Mas visão zero, cara. Mas muito bacana, cara. Foi uma aventura mesmo. Um pouso de Paranapiacaba. O pessoal parava aqui ou dormia ou enchia. Enchia, pegava água aqui para pôr no radiador porque os carros tinham subido a serra e estava tudo fritando. Aqueles carrinhos novos da época, né? Brasília, Chevette. Não, de antes ainda, TL, Corcel 1. Era o Willis. Era o Willis. Nossa, só carro novo. Só? Cinca. Cinca, Xambor. O Chica só ele fervia, né? O Cinca fervia. Podia ter uma subida que ele fervia. Até em descida ele fervia o Cinca. Meu pai teve um Cinca Xambor. Passa um xixi aí, velho. Vê como era a Chica? Tem banheiro aqui. Tem não. Ah, não? Tá aberto? Agora a foto do Pave lá. Tá fechado? Tá fechado. É porque tá em restauração. O risco de queda... Sabe o que ela falou? Eles vão ter um restaurante aqui, vão fazer um restaurante. É, porque era um restaurante antigamente. Aí, na Semana de Arte Moderna, recebeu a Passão de Amaral. É? Aqui? Aqui era um restaurante. Caraca. Eu lembro disso aqui. Era o graal da época. É, isso aí mesmo. Quem que falou? Alguém tava comigo e falou no dia. É, e o mapa aí era tipo esse da época. Você é o único que lembra. Eu sou fã. Duro fui eu e o Serjão começando a falar dos carros antigos. Aí, só eu e o Serjão falaram. Sim, Cachambor, Corcel 1, né? TL, Aero Willis, Itamaraty. Lembra de Itamaraty? Meu pai descia de Aero Willis aqui. Gordini, Dolfini. Meu pai teve um Dolfini. Eu não era descido, não lembro. Aham. Você não lembra aquele Itamaraty presidencial? Como é que era o nome dele? Eu era pobre. Não, mas eu também não tinha. Não, mas como é que era o nome daquela limusine do Itamaraty? Tinha uma, tinha uma, que era, que o Juscelino Kubitschek usava, pô. Não, é, é. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Putz, grila. Oi, Róis. Não, era um Aero Willis que era meio limusine. Ah, tá, é. Tá lá na foto. Eu vou, vou perguntar. É legal que a gente está no primeiro grupo, subiu isso daqui. Hoje é o primeiro dia. É, hoje é o primeiro dia? É. É? Primeiro dia. Não, semana passada já teve. Não, teve evento de estreia, né? De teste, pra ver. É, esse eu tava. Hoje é o primeiro oficial de aberto ao público, é hoje. É. É hoje. É que aqui a gente fechou o parque, né? Tá fechado o parque só pra vocês. Aí, ó. Tá vendo? Tem visitante hoje. Tá vendo? É, aí é só a comida. O cara chegou quinta-noite, ficou na sexta, demos um rolê em São Paulo. Sábado fomos fazer o rolêzão lá na Serra do Mar, no Caminho do Mar, Domingão. Deixou o cara ir embora, né? Pelo amor de Deus, o bola não tava aguentando mais ele. Abastecida. E aí, hora de dar tchau? Hora de dar tchau. Valeu, obrigado aí. Mariana tá super feliz que você tá indo embora. Cara, vi as vassouras atrás da porta. Vamos lá. Eu vou volta, porra. Eu tenho que voltar. Ô, comandante, obrigado aí pelo apoio, cara. O Ronaldinho, nota mil, não tem nem o que falar. E vocês viram, né? Invadimos a casa do Cezinha. Perigo, cara. E o Babaui entupiu o banheiro lá. E o mercado tá em crise, né, meu? Tá. Tá pra quem quiser comprar. Porque pra quem quiser vender, cara, o mercado de motocicletas, Junão, ó. Disparou, velho. Tá vendendo moto pra caramba no geral. Sendo que as street, né, que a gente fala de motos street, que são as baixas cilindradas, que são usadas pro dia a dia, 160 cilindradas, por aí. São as que estão mais vendendo. Campeã de venda. Seguida, a scooter tá com 54% do mercado também. E, acredite ou não, Junão, moto custom tá caindo, velho. E ela, sabe quantas motocustos vendeu em setembro? 17. 17 motos custom foram vendidas em setembro, emplacadas, vamos dizer. Motos emplacadas, segundo os dados da Braciclo, em setembro de 2021, vendeu-se 17 motos custom, emplacou-se 17 motos custom, zero quilômetros. O que que tá acontecendo? O mercado de Semi Nova tá arrepiando. Não tem moto Semi Nova quase pra conseguir. E por quê? As, principalmente, as Harley Davidson estão muito caras. Touring, a gente fala Touring, né? Moto Touring são motos de alta cilindrada, de acordo com a Braciclo, destinadas a viagens de longa distância. Só 17 motos foram emplacadas. Então, quer dizer, o mercado de Semi Nova tá bombando. E tá caro mesmo, as motos estão muito caras e vão aumentar mais. Eu não sei onde é que vai parar esses aumentos, né, Junão? Tá feio o negócio, cara. Mas, enfim, de resto, tá tudo crescendo. E aí, será o fim das motos Touring? Acho que não, né, Junão? Não, porque cada vez mais o pessoal tá indo pra estado. O que tá acontecendo é o que a gente falou. As Semi Nova estão dominando, porque não tem muita moto zero. E o que tem de moto zero tá muito caro. Então, tá tendo uma dança das cadeiras aí. Vamos ver se aumenta também a produção, porque a produção tá baixa. Só pra vocês terem uma ideia, a produção de moto Touring dá praço na escala de porcentual do mercado de motos. Então, quer dizer, a moto Street tem 40%, 30 e poucos por cento, a moto Touring tem praço. É zero vírgula alguma nada, entendeu? Então, o mercado é muito restrito, é muito pequeno. Dificuldade, preço das motos altas, custo do Brasil tá caro, toda aquela coisa, né? Mas vamos aí, vamos ter fé e vamos curtir as motos que a gente tem, né, Junão? Tamo na mídia, cara. E aí, Junão, caraca, hein, meu? Vamos dar um salve aí pro pessoal da revista Moto Adventure, que deu esse apoio pra gente aí. Tamo na revista Moto Adventure desse mês. Pô, que bacana, cara. E assim, agradecer a revista Moto Adventure e, principalmente, cara, agradecer a cada um de vocês, cara. Porque Los Contes só é Los Contes graças a cada um dos loucos que estão aí com a gente, né, Junão? Cara, é muito bacana, é muito gratificante ver essa galera que tá junto com a gente, que tem uma vibe sensacional, que tem uma energia porreta, né, cara? Uma energia positiva. Esses loucos do Brasil inteiro, cara. É muito legal a gente saber que tem pessoal lá do Sul, como ogro, né? Como lá no Amazonas, como o Hércules e o Abdala, passando por todos os lugares do Brasil, ainda tendo a nossa galera, o Fabão, lá na Austrália, a turma nossa lá de Portugal, né, Junão? Porra, lá nos Estados Unidos tem muitos, cara, meu, putz, na Espanha. Meu, é muito louco ver isso. É muito legal ver essa energia crescer e essa galera crescer e todo mundo afinado com a mentalidade boa, cara. A gente fica muito satisfeito e muito honrado com isso, né? É gratificante. E só pra lembrar, Los Condes só é Los Condes, graças a cada um de vocês, cara. Fica aqui o nosso agradecimento do fundo do coração. Valeu, galera. Vamos, ó, agradecendo a todo mundo, cara. Muito obrigado mesmo aí por vocês estarem com a gente, né? Esses três anos e quase e meio... Não, três anos e meio já que Los Condes tá aí. Muito obrigado aí. Valeu, galera. E siga Los Condes. Não, 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 não